Por que que todo mundo adora um plano sequência? Olá, eu sou o Fernando Imperato, eu sou o fundador do Conacine, o Congresso Nacional de Cinema, crítico de cinema, e hoje nós vamos falar sobre o plano sequência. Por que que o plano sequência é tão aclamado, tanto pela crítica quanto pelo público? Muita gente ama o plano sequência, e o que que é plano sequência, se você não sabe? O plano sequência, ele é basicamente um plano muito longo, e que geralmente ele acontece em mais de um local, então existe ali uma movimentação entre salas, ou a pessoa está andando na rua, ou indo de um lugar pro outro, e eu que sou parte da comunidade de cinéfilos aqui de São Paulo e do Brasil, né, e a gente vê como a galera ama plano sequência, e uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, é que no começo, por que que o plano sequência é tão visto como um feito técnico e cinematográfico? Primeiro porque quando você entende como um filme é gravado, você entende como é difícil fazer um plano sequência, né, você tem ali uma série de elementos e que isso não era possível que fosse feito lá no começo do cinema, porque as câmeras eram muito mais pesadas, você tinha todo um maquinário pra acontecer, os microfones tinham que, enfim, você não tinha como ficar andando aí pela cidade e gravando a pessoa, né? Quando você entende como o filme é feito, você vê que você tem lá os microfones, boom, que tem que ficar fora do quadro, você vê a iluminação que tem que ser controlada, se você vai de um lugar fechado pra um lugar aberto, isso muda completamente o jeito, a fotometria, como você tem que modificar ali, então existe, aliás, os atores, né, precisam estar muito bem preparados, porque é muito fácil você gravar um take pequeno, agora manter um take longo sem o recurso da edição, tem outra coisa também, mas voltando aos atores ainda, os atores eles precisam conseguir passar pelas transformações necessárias no roteiro, precisam saber o texto todo sem errar nada e eles têm que repetir quantas vezes forem necessárias se tiver algum problema técnico, né? Além disso, por que um plano sequência é tão, assim, cinematograficamente, uma das maiores ferramentas do cinema é a edição, é a montagem, né, ou seja, você coloca, tira um plano e coloca outro, e é assim que você muitas vezes dá o ritmo no filme, é assim muitas vezes que você coloca enquadramentos pra dar ênfases em coisas diferentes que você quer, ou quando você muda o ângulo da câmera, quando você coloca uma câmera mais baixa, ou faz um plano detalhe em alguma coisa que seu personagem tá escrevendo, então, assim, é muito difícil você ter uma experiência cinematográfica potente sem fazer cortes, e quando o cineasta consegue, com uma cena só, sem cortes, fazer isso tudo de uma vez, você tem aí a junção de diversos elementos e é por isso que é tão difícil que a gente se atreve a fazer isso, né? A gente tem aí várias cenas, você pode procurar aí cenas famosas, plano sequência, que você vai encontrar um monte, eu não posso passar nenhuma aqui porque pra mostrar o plano sequência tem que mostrar um tempão e o YouTube vai tirar a gente do ar se você colocar uma cena de mais de 10 segundos, então não faz sentido, não consigo. Mas você pode clicar aqui, eu vou deixar aqui no link 10 planos sequências mais maravilhosos do cinema, você vai achar um monte de coisa legal, e um dos filmes que foi, assim, o Hitchcock meio que inovou nessa técnica, que foi o filme chamado Festinho Diabólico no Brasil, chamado Rope, e ele é um filme colorido do Hitchcock já, um filme já da fase final ali dele, né? Em que o filme tem basicamente 4 planos inteiros, assim, o filme tem uma hora, se não me engano, e cada rolo de filme, eles gravavam em rolo, né? Isso é uma das coisas mais complicadas também. Cada rolo tem no máximo 12 minutos, então eles tinham que fazer um corte a cada 12 minutos, mas tirando isso, eles conseguiam fazer tudo, e eles escondiam os cortes, tipo, a câmera encostava no terno da pessoa e depois saía, enfim, tinha algumas técnicas ali pra trocar, mas eu vi diversas entrevistas dele, né, preparando uma palestra que eu fiz do Hitchcock lá pro Conacine, e uma das coisas que ele falava que era mais difícil era, assim, o Hitchcock, ele é muito visual no seu cinema, né? Então, os enquadramentos, o que tá aparecendo, iluminação, isso tudo é muito importante pra ele, né? Então, ele tinha que, basicamente, treinar, tanto coreografar a câmera e os atores, pra que, por exemplo, num momento de tensão, ele conseguisse um close, mas como que ele vai conseguir um close? A câmera tem que estar nesse lugar e o ator tem que estar bem pertinho nela. E, imagina, esse tempo todo. Então, assim, foram, se eu não me engano, ele falou 15 dias de gravação, e 8 dias foram direto pro lixo, porque não tinha o que fazer, né? E aí tinha a questão toda do céu mudando lá atrás, enfim, o filme inteiro acontece dentro de um apartamento, né? Então, você vê que filmes dessa natureza são difíceis de fazer, e ele conseguiu com muito conhecimento que ele tinha, né? O Hitchcock, ele faz cenários, ele conhece muito da mecânica por trás do cinema e tal, desde o começo, então, já tinha lá só uns 40 anos de carreira e tal, e mesmo assim foi difícil pra caramba, né? A gente tem outros filmes que tiveram esse feito aí, tem alguns famosos, a gente tem um chamado Victoria, que foi gravado na Alemanha, e aí é um filme inteiro feito realmente num take só, sem nenhuma trucagem, e aí você tem ela saindo de uma balada, entrando no apartamento, entrando na loja de conveniência, saindo e tal, andando pela cidade, tem uma perseguição de carro, então é um filme bem interessante, eu recomendo que você assista. A gente tem o filme do Birdman, né? O Birdman ficou muito conhecido porque é o filme inteiro em plano sequência, tem um corte no começo e um no final, só que ele é inteiro trucado, né? Óbvio, você tem ali a hora que ele mostra a janela e depois o sol nasce, enfim, tem alguns cortes escondidos, mas mesmo assim é considerado um plano sequência porque você tá escondendo os cortes. Então, com o tempo, os planos sequência vão ficando cada vez mais fáceis tecnicamente, porque você pode cortar sem que as pessoas vejam, por exemplo, quando tá passando uma porta e tá escuro e depois ele entra, ali é outro take, mas parece que é o mesmo. Então, existe aí toda essa questão em volta disso, acho que eu falei demais já sobre plano sequência, né? Você entendeu a importância e por que ele é tão interessante? O Orson Welles falou uma frase muito boa que é no take curto, até o Rin Tin Tin sabe atuar. Rin Tin Tin, pra você que é moleque, é o cachorro que apareceu na televisão, né? O pastor alemão. Até a Leste sabe atuar, até, enfim, qualquer animal sabe atuar. Agora, no take longo, você precisa de um bom ator pra fazer isso. Aliás, um plano sequência muito, muito, muito foda, se você ainda não assistiu, é do Bingo, o Rei das Manhãs, eu assisti ontem, por isso que eu tô com ele na cabeça, e é um plano sequência numa hora que ele tá no apartamento dele, a câmera sai do apartamento dele, passa pela cidade, e volta pra outro lugar que ele tá lá, enfim, muito, muito foda, mas enfim, é muito bom, e esse filme tem alguns takes longos muito bons, e assim, o mais legal que eu acho de planos longos, é quando você está no meio dele, e tipo assim, passou uns 10 minutos, você percebe, cara, ainda não cortou? Como assim? Pelo menos pra mim, assim. Quando você já sabe que é um plano longo, você já fica olhando e dá aquela, nossa, caramba, olha que plano sequência legal, um exemplo da gravidade, né, os primeiros 15 minutos não tem corte, eu tava lá uns 15, 20 minutos, eu falei, velho, não teve nenhum corte ainda, como assim? Então pra mim isso traz essa sensação de que, nossa, um feito técnico, um feito cinematográfico. Enfim, eu espero que você tenha gostado de entender um pouco mais do plano sequência, de por que ele é tão celebrado, tanto pelos críticos, quanto pelo público, e se você nunca parou pra prestar atenção nisso, presta atenção, porque é difícil pra caramba. A gente se fala, até o próximo vídeo, se você gostou desse vídeo, tem outros vídeos de conceitos cinematográficos na playlist aqui, que a gente tem no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no YouTube, ou não segue a gente no Facebook, corre lá pra fazer isso, pra você não perder nenhum vídeo nosso, novo, e a gente se fala numa próxima, um grande abraço, tchau, tchau! Tchau!